Gente, eu tô aqui na Gruta de Santo Antônio, à minha direita o Clóvis, à minha esquerda o Serginho. Galera, quais são os princípios que regem a profissão de vocês? Porque eu fico aqui só observando, vocês fazem tudo pra fazer a gente feliz. Com certeza. Então, por exemplo, por que vocês se preocupam mais? Bem-estar, principalmente com bem-estar do cliente. Bem-estar do cliente. É só aprender, sair satisfeito e ter o prazer à volta. Exatamente. A pessoa tem que ter a experiência, né? A pessoa vem pra ter a experiência, dá uma boa comida, né? E dá uma boa companhia, né? No caso, a pessoa que vem e a nossa também, né? Agora, Sérginho, sabe uma coisa que me encanta? É quando, por exemplo, a minha taça fica vazia e vocês vão lá e enchem. Vocês me passam a impressão que estão sempre olhando pra mim pra ver se eu tô feliz. É isso mesmo? Com certeza. Com certeza. A gente tem que estar atento a tudo, né? A gente serve um pouquinho do amor, né? Se a mesa tá limpa, se a comida tá saborosa, se vem quentinha. E quando o cliente tá de mau humor? Não, a gente tem que mudar, tem que ser nem confelido. Não fica, não fica. É impossível ficar. É mesmo, é mesmo. Ele pode até chegar de mau humor, mas não pode sair, não. Não tem como. É mesmo? Então, aqui vocês aturam tudo, né? Isso aí. Não tem saída, né? E procuram oferecer pras famílias o melhor momento de suas vidas, né? Com certeza. O cliente tem que sentir melhor que estivesse na casa deles. Senão, não vale a pena ter vindo. Olha, eu continuo sustentando minha tese. Que se nós nos tratássemos uns aos outros, como os garçons nos tratam, não haveria problema na terra. Valeu, gente. Beijão. Valeu. Valeu.